Ok, pessoal, voltamos aí mais uma vez, mandando agora um abraço pessoal da Serra Center Pneus. Serra Center Pneus, que estão sempre ligados. Se você chegar lá agora, a TV está ligada lá no LK Sela. Muito obrigado, eu quero em breve vocês aqui, patrocinando o programa, né? Já falei com vocês, já estive lá. Serra Center Pneus, em breve aqui com a gente. Não é comercial, não, é amizade mesmo. Maristela, o que leva uma jovem, de idade, cerca de 50 anos, muito... Ela abriu um sorriso quando eu falei, a jovem de 50 anos. Uma amiga que está aqui, nossa, aqui no estúdio. Uma jovem de 50 anos, de idade, num belíssimo de um carro, fumando, conhecida, uma situação financeira muito estabilizada, muito bem casada. E duas crianças no banco de trás. E ela brigando com as crianças, eu pude ouvir, o que ela falava, e ela dando soco no volante do carro. E brigando com as duas crianças. Quando ela saiu, ela jogou a ponta do cigarro, jogou o cigarro para fora. E, olha, isso foi exatamente no sinal aqui da reta, saindo do Agriões, em frente ao... ali o... acho que é ponto frio, né? Aquela loja ali. O que leva a isso? E ela acelerou de uma maneira... E ela com duas crianças no banco de trás. Não sei se ela fazia isso há um ano atrás. Mas agora ela fez o Covid. As pessoas estão emocionalmente doentes, essa é a grande realidade. As pessoas estão adoecidas e não estão conseguindo lidar com esse emocional abalado. Porque, primeiro, nós temos uma cultura do medo, do terror, nós temos aí algumas emissoras de TV que colocam só notícias ruins, só medo, gera naquele que está assistindo um pavor àquilo que você falou na abertura do seu programa. As pessoas têm medo até da água. Elas só faltam entrar com máscara para o banho. Não foi assim que você falou no início do programa? Exatamente. Estou te assistindo. Então, assim, as pessoas realmente ficam com medo. As pessoas, consequentemente, né? Se eu não tenho uma relação boa dentro da minha casa e hoje eu tenho que conviver com todo mundo, muitas pessoas não têm espaço físico suficiente para todas aquelas pessoas que moram naquela casa. Quando estão trabalhando, estão fora, ok, a casa, você consegue circular, você tem uma privacidade e uma liberdade. E hoje que está todo mundo lá dentro de casa? Que as pessoas estão se batendo. E hoje que precisam estudar e precisam de um espaço e você tem que inventar um espaço para se estudar ou até para trabalhar. As pessoas estão irritadas. ninguém aguenta mais. E eu vou te dizer, por mais que eu faça esse movimento de usar uma máscara combinando com a roupa, que é uma maneira que eu encontrei de suavizar isso para mim, foi a minha maneira de encontrar, e as pessoas não aguentam mais a máscara. Em compensação, você encontra com pessoas que estão com duas máscaras. Estão com aquele face shield e elas estão apavoradas. Luvas. E quando você encontra a pessoa, ela faz assim, ela se retrai toda, tem medo de chegar perto de você. Tamanho o pavor da doença. Ela existe, é um fato que nós não podemos negar. Mas cada vez que a gente tiver uma reação dessa com a pandemia e com a doença, emocionalmente falando, nós estamos adoecendo e emburacando cada vez mais. Eu tenho que sim fortalecer o meu emocional. Volto a dizer, fortalecer o meu físico. É aí, eu não posso fazer atividade física, não tenho dinheiro, estou desempregado. Caminha. Respira puro. Caminha. Com segurança, porque alguns motoristas fazem essas besteiras que você comentou. Cuide do seu emocional, sabe? Então, assim, ouça uma música que você gosta, leia se é possível que você leia. Hoje temos livros em PDF que muitas pessoas hoje fizeram uma coisa legal, dividiram livros para que outras pessoas pudessem ler e ocupar o seu tempo e não ficar presa a um jornalismo que só faz com que a gente tenha medo. A pessoa tem que ter amigos, conversar sim, faz bem. Não pode ser escravo do celular, pessoal. A coisa mais legal, a nossa corrente do bem. É a terceira vez que eu falo disso aqui. Ligar para alguém, conversar, ouvir a voz. Vamos fazer a nossa corrente do bem funcionar. Vamos saber como é que o outro está. Às vezes, você não está legal, mas quando você ouve a voz de alguém te ligando e perguntando para você, olá, como é que você está, aquilo aquece o teu coração. Faça isso também com alguém, faça esse compromisso com você. Eu vou falar com alguém, alguém vai falar comigo. Então, nós temos que cuidar do nosso emocional, nós temos que colocar vibrações positivas dentro da gente, porque se eu colocar aquilo que o outro está vibrando negativamente, eu também, daqui a pouco, estou emburacado igual ele. e muitas pessoas podem dizer, ah, lá vem você falar desse tripé. É verdade, vou falar sim e nós temos que cuidar também da nossa parte espiritual, porque é ela que nos dá esperança, é ela que nos dá força de sair desse momento tão difícil que a gente passa. Todo mundo está falando, agora a gente já está acostumado, melhorou, essa é a pior parte. Não dá para acostumar o que é ruim, não dá para acostumar com 690 mortes. isso daí é surreal. O que você me diz, Hélio Carraceno? Não, quem tem que dizer é você, não sou eu, quem pergunta aqui sou eu. Estou aqui recebendo perguntas aqui, mas, de certa maneira, você acabou de responder. Grécia, muito obrigado que você está dizendo aqui que vai correr para fazer seus óculos. Ótimo, vai lá e ganha 30% de discurso. Mas você não tem 60 anos, não é? Bom, a Marluce está perguntando aqui, mas ela perguntou exatamente o que você respondeu. Ela falou que ontem foi na igreja de Nossa Senhora de Fátima e que viu na igreja de Nossa Senhora de Fátima todos com máscara, todos respeitando. Sim, na igreja é fácil. Aí ela vem e pergunta, a igreja faz bem? Mas eu acho que você acabou de responder. eu sou muito suspeita de falar, Hélio sabe disso, eu sou uma pessoa que não só falo da minha religião como pratico. E defendo as religiões, sim, porque se tem um lugar onde se respeita todo o protocolo Covid-19, as igrejas, gente. Porque, eu falo porque eu trabalho na igreja, eu trabalho na paróquia de Santa Tereza, trabalho no acolhimento e também na liturgia. E quando nós estamos no acolhimento, nós não paramos, nós andamos o tempo todo na igreja, olhando se está todo mundo com máscara, acompanhando o distanciamento, o álcool, toda hora nós estamos com o borrifador em mãos, borrifando a mão de todo mundo. Eu vejo, próximo à minha casa, tem uma igreja evangélica, todo mundo de máscara, com o distanciamento. Então, eu defendo que se tem um lugar que está cumprindo religiosamente é nas igrejas. Então, as igrejas agora podem ter 50%. Que bom, quanto mais pessoas orando, quanto mais pessoas congregando, a egrégora acontece. Tem pessoas que dizem assim, mas eu posso fazer minha oração em casa. Sim, não deixa de fazer, mas quando nós rezamos junto, quando nós oramos junto, a força é fantástica. Duvido quem entra numa igreja, que depois de uma oração não saia leve, não saia com o coração preenchido, não saia em paz. Desde que faça essa oração com o coração mesmo. Com o coração, eu falei, o coração, desde que a sua entrega seja verdadeira. Não importa você falar uma oração recitada, faça a sua oração com Deus. A máscara hoje ajuda as pessoas a falarem, ninguém está nem olhando o que você está falando. Fala direto com Ele, entrega ali as tuas mágoas, as tuas tristezas, as tuas dores. Agradeça o dom da vida, porque nós acordamos hoje e nós somos gratos, porque nós estamos aqui. Eu estou aqui com você, eu estou aqui com a Rita. Então, nós podemos, estamos vivos, gente. Então, a gente tem que agradecer sim. E a parte espiritual, podem me chamar de Carola, de Beata, isso para mim é um elogio, eu não me importo, mas eu defendo que nós temos que caminhar. Saúde física, saúde emocional e saúde espiritual. Aí sim, o indivíduo está em equilíbrio. Enquanto as pessoas não entenderem isso e correrem de Deus, vai ficar mais difícil para elas. Sinto muito dizer. Eu vou insistir na pergunta. Doutora Maristela, mesmo no seu consultório, você fala do tripé? Porque você é uma psicóloga. Com certeza. Eu não deixo de falar. Por quê? Porque eu trabalho com essa tríade. A hora que eu vejo uma pessoa desesperançosa na minha frente, eu mostro para ela que é possível ter esperança. Eu não catequizo ninguém. Quero deixar isso claro, tá, gente? Pode ir lá no consultório, eu não catequizo ninguém. É até interessante. Eu sou católica praticante, quem me conhece sabe bem, já me viu, eu sou muito conhecida na igreja também. Ah, eu te vi lá na igreja e tal. Faço muita ação social junto à igreja. Eu tenho um trabalho junto ao Padre Luiz da paróquia de Nossa Senhora de Bom Sucesso, lá em Bom Sucesso. Sou muito feliz todas as vezes que eu vou lá e que eu posso estar fazendo meu trabalho voluntário. Então, as pessoas sabem. Mas você acredita que eu tenho muitos pacientes evangélicos, mais do que católicos até, tenho espíritas, tenho ateus, mas eu não catequizo ninguém, não. Cada um dentro da sua religião, eu respeito todo mundo, todo mundo me respeita e eles entendem isso, que o tripé é importante. Esse tripé de sustentação faz toda a diferença na nossa vida. experimentem. Pensem na sua saúde física, saúde emocional e saúde espiritual. Depois a gente se conversa, entra lá no meu Instagram, pode fazer pergunta pra mim, meu Instagram é a Maristela Psicóloga, que eu explico como é que é esse tripé e a gente faz uma troca bacana lá. Mas fica tranquilo que eu não catequizo, não. E o copinho, a xícara? Ah, sim. Eu falei isso também hoje, eu falei, preciso levar pro hélio, mas se eu levar o caputino pra ele, ele não vai no consultório. Então, eu não vou levar pra que ele vá ao consultório tomar. Aliás, estou entrando na terceira semana sem ir ao consultório. Sem o caputino. Por isso que você não está legal. A hora que você for lá, você vai tomar o caputino e vai sair hiper mega bem. Estou ficando cansado. Mas isso não é papo aqui. Agora, eu vou dar uma misturada aqui agora no tema. Porque você falou aí que eu recebo pacientes evangélicos sendo você muito católica, e é. Eu tenho feito umas viagens pra estudo, estudo íntimo. E isso também me traz para o programa. Porque eu gosto muito, quando eu venho pra cá que eu vou abrir o programa, eu gosto muito de conversar com as pessoas. O pessoal que está em casa. E, às vezes, eu me pego conversando com essas pessoas e falando de experiências que eu tenho. Que eu tenho passado. eu tenho visto hoje numa grande parte da igreja católica, da igreja evangélica e até da casa espírita, das pessoas falando a mesma linguagem. Eu sei que vai ser muito difícil, é utópico, eu falar que um dia todos vão se respeitar ou todos vão estar congregando de um mesmo Deus. O que é um só. Ou congregando de uma mesma fé. Não que acabe as religiões, mas que parem de se agredir. Agora mesmo tem essa idiota, essa guerra idiota lá no Começou Israel outra vez. Aquilo é mais política que guerra religiosa. Enfim, eu tenho visto isso, Maristela, nos últimos tempos, as igrejas, elas congregando um Deus único. E é único. Sim, o Deus é um só. Eu converso com pastores, com os padres. Exato, o Deus é um só. A forma que você chega a ele, que você escolheu para chegar, é sua. É onde você se sente bem, é o espaço que você se sente melhor. É escolha. Mas nós servimos a Cristo. E Cristo é um só. Por isso, nós falamos a mesma língua. Que legal, né? Que bom que está o programa hoje. Olha só, um comercial rapidinho. A gente já está aí na reta final do programa. e eu ainda não tenho. É porque eu estou aguardando uma novidade para segunda-feira. Então, não vou falar com vocês sobre segunda-feira. Terça, o menino do trem vem aqui. O Rogério do trem vai vir aqui. Na terça-feira. Na quarta-feira, Marquinhos Barbosa e Léo, Leonardo, presidente da Câmara. Segunda-feira, eu estou aguardando uma novidade aí. Infelizmente, não posso falar agora. Indo para o comercial. Voltamos já. Tchau.